Olha, as minhas vandas eu estou cultivando de uma forma um pouco diferente da tradicional. O que acontece? Aqui no orquidário eu preciso controlar a umidade para todas elas. Como elas são vendidas normalmente com as raízes nuas, eu precisaria molhar várias vezes ao dia para que entregar para ela a umidade que ela precisa. Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando, quando eu vou mexer nas minhas vandas, eu estou colocando em cachepô de madeira com o substrato que eu uso aqui. Qual é a grande vantagem disso? O substrato, ele retém a água para ela, dando tempo para ela, vamos dizer, absorver essa água, já que ela tem um metabolismo muito lento, então a água fica no substrato. Mesma coisa, a adubação. Se eu fosse fazer no sistema tradicional, eu teria que aplicar o foliar, mas aqui uso orgânico. Então quando eu uso nessa técnica que eu estou colocando no cachepô com substrato, eu boto o adubo orgânico como eu coloco em qualquer outra orquídea. Vida que segue, elas estão indo muito bem. É assim que eu cultivo aqui, espero que você goste da ideia. Um abraço!